Eu vou estudar vinho. Aí fui para a Associação Brasileira de Sommelier e aí eu vi que eu estudando vinho, comendo, bebendo, juntando... Melhorou até a pressão o vinho. Parou tudo. E você é sommelier? Eu não sou sommelier, eu não fiz o curso sommelier. Porque o curso sommelier é para quem vai ser sommelier. O que eu fiz? Eu fiz o básico, o avançado, que é tipo um MBA de vinho. E aí fiz Velho Mundo, Novo Mundo, Itália, França, Champagne, Harmonização. Nossa, gente, achei que era uma coisa só. Não, quanto mais você estuda, menos você sabe. Menos você sabe. Só bebe. Eu só bebo. É só isso que eu faço. É, porque assim, o vinho é tão complexo, todo dia é lançado no mercado mil rótulos novos. Sim. Mil rótulos novos? É, no nosso. E às vezes o vinho que você toma muda o rótulo que você não acha. Então ele muda ou pode mudar alguma coisa ou fazer uma versão... Um blend diferente. Diferente. Porque o enólogo faz o blend. Sim. Aí você tem o enólogo que faz faculdade de enologia, que ele que estuda o terroir, toda a composição, as uvas, para fazer os blends. É a mistura. É, que é a mistura. E existe uma ideia de quantas uvas existem no mundo para fazer esse vinho? Gente... Ah, Lili, que pergunta, gente. Bebe. Vai bebendo o uso aí. A pessoa tem que dar de vinho, não é? Não é? Tem. Deve, lógico, deve ter. Sim. O que acontece, só para você ter uma ideia, na França, na França, o número de uvas que existe, e na Itália, você tem um livro de cartas de vinho que é desse tamanho. Olha aí. Dessa altura, uma Bíblia, né? Então, assim, cada país tem uma variedade, uma riqueza de uvas primitivas locais, ainda mais França, Itália, Portugal. Então, Portugal e Itália têm aquelas uvas bem de raiz, aquelas bem tradicionais, que então você vê a riqueza de variedade. E a França começou a exportar dentro daquela cultura, porque a França é tão esperta, quando você vai estudar vinho, que quem começou com essa coisa de região e tudo? Foram os padres. Ah. Que foi champanhe. Olha a dama, a grandam, não? Mentira. E foi eles que começaram com a rotulagem de região da champanhe da grandam. Então, foi os padres benedetinos que começaram a rotular, a vir a se especializar e fazer toda essa parte para criar o champanhe do imperador, da coroação. Então, tem uma história lindíssima na França, da origem toda do vinho francês, do champanhe francês. Mas é interessante essa coisa que você falou, que realmente os religiosos estão muito envolvidos com as bebidas em geral. Sim, começaram com... Com as bebidas com o vinho. E é muito interessante como é que hoje parece que inverteu-se isso, né? Faz parecer que quando você é religioso, você não pode beber. E sendo que os religiosos sempre produziram as bebidas. A bebida é uma coisa que tem muito a ver com a espiritualidade, tem muito a ver com a religião, tem muito a ver com a história, tem muito a ver com um monte de coisa. Sim. A história faz parte disso, né? Se você lê a Bíblia, Gênesis, você vê desde o início do mundo que o homem já faz o vinho. Sim, exato. Então, você lendo Gênesis, você já vê isso. Então, você vê lá no primórdio, no início da vida na Terra, o homem já fazia o vinho. Então, já faz parte da cultura, toda da história da vida humana e da religião judaica e católica, o vinho. Então, faz parte da nossa história toda de vida. Ah, é tão bonito. Eu acho que a bebida é muito bonita. Às vezes, assim, eu vejo pessoas que não bebem ou crianças questionando, né? O álcool, como se o álcool fosse uma coisa negativa. Claro, a pessoa associa muito o álcool a ficar bêbado. Sim. Porque não é essa a história do álcool. Não. O álcool é outra coisa. E o álcool, né? Que eu falo a bebida, né? O álcool no fundo é bebida. Então, assim, a bebida tem uma história tão bonita. Uma história que acompanha tantas histórias, outras bonitas. E que tem tanta coisa boa acontecendo. Durante aquilo, são cerimônias, são momentos históricos, bebidas que aparecem em momentos especiais. São os padres lá fazendo naquelas abadias e aquelas coisas todas. E eu acho interessante essa história. O que que pra você significa o vinho? A sua história, por exemplo, você tá me contando assim, o vinho, em algum momento, entre elas, salvou a sua vida. Aliviou o seu estresse. Aliviou o seu estresse. Tirou o meu estresse. Tá estudando, tá focando no outro tema. E, assim, comer bem, reunir amigos, se divertir, apreciar, isso me relaxa muito. Então, o vinho me trouxe realmente um bem-estar muito grande. Eu realmente acho que, assim, o vinho não é uma bebida pra você beber muito. O vinho é uma bebida pra você apreciar. Então, ele sempre é bom com a comida. Então, o vinho é outra coisa. O vinho faz isso. Ele faz você ficar em torno da mesa. Olha o que nós estamos fazendo aqui. A Ju trouxe a focácia dela, da mama, que é uma coisa de comer de joelho. E aí, eu trouxe o que? Os canapés da chefe Camila pra vocês. A gente vai, tem que começar a brincar disso aí, né? Só brincar disso aí, né? Com o espumante, porque a burbulha e o canapé, e aí você tem até aí com caviar. Gente, os aromas, a mistura na boca é uma coisa maravilhosa. Então, o vinho, ele tem o dom de juntar, unir as pessoas em torno da mesa. Essa é, você vai na Itália, a mama, a nona, ela tá fazendo a massa e as crianças, né? Tão ali junto com os adultos, os adultos estão bebendo, estão celebrando a família, tudo. Então, assim, é uma coisa sagrada, é a família. Portugal, você vai em restaurantes de Portugal, todo mundo tá tomando vinho. Aí você tem aqueles senhores mais velhinhos, é coisa da família, não é pro cara beber. Ele não tá nem se embebedando. Ele tá jantando, tá almoçando, e tem um copo de vinho ali pra simbolizar aquela coisa, né? Da família, tá junto, e bem o que você falou. Tão me chamando de cachaceira aqui, que eu falei, eu acho linda a bebida. E tem também aquela história de tomar um cálice de vinho. É saudável, vinho tinto. É saudável, não é verdade? Sim, é verdade. Tem isso mesmo? Tem. Agora, eu tenho uma pergunta, tá? Uma pergunta interessante. A pergunta é de ignorante. Eu sou aquela pessoa que só toma vinho doce, certo? Não entendo nada. Vamos terminar aqui a live, Lili. Obrigado aí, todo mundo. Tira ela, vinho doce. A pessoa que só toma vinho doce. É o quê? É sangue de boa? Toma vinho. François? Sangue de boa? Mas todo mundo já tomou um sangue de boa. Esse sangue de boa, 5 litros, já rodou aqui. Dom Bosco, Dom Bosco. Dom Bosco. A pergunta é... Não, já rodou muito. A pergunta é... Existe essa diferença de tomar o vinho no copo, certo? Ou não? É, na verdade, é claro que cada copo tem um design para poder trabalhar... Aerar, não é? O buquê, o buquê do vinho, né? A gente chama de o buquê do vinho. Por quê? O buquê é você, quando você pega a taça, o champanhe não, mas você pega o vinho tinto, o vinho branco, que você gira ele levemente, você está fazendo ele abrir o buquê, para que os aromas trabalhem na taça e eles comecem a abrir mais os aromas e os sabores, para poder você, quando for pegar e ter o paladar e o degustativo olfativo, você sentir o aroma. Podem sentir o aroma, que vocês já vão ver o aroma do espumante que vocês estão. E vocês vão ver o cítrico na presença forte, né? De flores brancas. Então, isso faz o vinho estar trabalhando na taça e abrindo. Então, faz a diferença. Faz, faz. Então, Lili, geléia de mocotó? Pode cortar o copinho de geléia de mocotó. Não pode. Não. Outra coisa que eu vejo, aqui nos Estados Unidos, tem muito vinho que não tem o pé, que você bota a mão. Sim, é aquele assim. É, aqui eu vejo muito isso. É claro, é um copo bonito, eu acho charmoso, mas você está passando o calor do seu corpo para a bebida e a sua temperatura é 36, 36,5. Não pode passar. Claro que não. O vinho tinto, ele é servido a 16, 17 graus. 16 graus é a temperatura maravilhosa que é servido na Europa e no mundo. A gente, eu sirvo, o vinho tinto é 16. O espumante, eu gosto de servir a 6. Bem geladinho, bem refrescante com esse calor. O vinho branco, eu já sirvo de 8, 9, 10. Depende do vinho, de mais corpo ou menos corpo. Então, você bota a mão na taça. Já muda tudo. Já você passa o calor. Você vai passar a sua temperatura para o vinho. Entendi. Por isso, você segura sempre aqui ou aqui, né? Para você servir e você está sem passar a temperatura. Não pegar. Nunca pegar no corpo. Aqui embaixo. Para não passar a sua temperatura e com isso mudar a temperatura e o sabor. Muda completamente.